Esse negócio de instalação grátis, você acha que é uma boa? Sim, é uma excelente técnica de marketing e todo provedor deveria implantar a instalação grátis. Mas o cara não toma, assim, um prejú? Não, não toma. Tá. E qual que é a estratégia de marketing que é usada nesse conjunto de... Pô, instalação grátis, o que beneficia o provedor e tal? Tem uma série de procedimentos que tem que ser cumpridos pra você aplicar a instalação grátis. Esses procedimentos que tem que ser cumpridos pra fazer a instalação grátis, o que acontece? Eles envolvem a oferta, entre aspas, de uma hipervelocidade, que é uma oferta mentirosa. Por que eu digo que é uma oferta mentirosa? Porque você vende algo que o cliente não usa. Quando o provedor oferece 300 megas, o celular do cara não acessa 300 megas, então o cara quer... Pra que o cara quer 300 megas? Mas os provedores vendem. O nome disso é oferta da hipervelocidade. A instalação grátis, ela é conveniente com uma série de outros procedimentos. Sim. Oferta da hipervelocidade, contrato de fidelização, adequado prazo de retorno e adequada separação dos produtos e serviços. Oferta da hiperveloge. A raiz... Si eu use o felix. A minha viper 건�19 notamment,